E aí meus amigos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal, esse é o canal do Orquidário Imperial. Meu nome é Rodrigo Aragão e hoje eu vou mostrar para vocês como nós tiramos as mudas de orquídea dos vasos coletivos, das bandejas, que são essas bandejas coletivas aqui, com dezenas de mudas, e passamos ela de verso, direto, para o primeiro vazinho de cultivo, o potinho número 7. Tá curioso como esse processo é feito? Então acompanha a gente, vem conosco! Meus amigos, nos últimos dois vídeos que nós gravamos, nós lançamos um desafio para vocês e vocês abraçaram de coração esse desafio. Eu perguntei para vocês como vocês tinham conhecido o canal e de que local do Brasil vocês eram, de que cidade e estado do Brasil vocês eram, para conhecer melhor a nossa comunidade. E vocês abraçaram esse desafio, cumpriram o desafio e nós tivemos mais de 500 respostas, é isso mesmo, mais de 500 respostas respondendo a esse desafio. Então muito obrigado, a gente está consolidando os dados, isso é muito importante para a gente, tá ok? No vídeo de hoje, eu trago duas informações importantes para vocês. Uma é a nova organização de vídeos que nós fizemos aqui no nosso canal. Você vai observar ao entrar no nosso canal, no canal do Orquidário Imperial, que existe uma abazinha chamada Playlist. Playlist, na verdade, é uma lista de execução. Então nós agrupamos os vídeos que têm a mesma afinidade em listas de execução. Então você encontra tudo com relação àquele tema em um único local, em uma única playlist. Vou te dar um exemplo. Nós gravamos um vídeo sobre plantio de orquídeas na terra, falamos sobre substrato. Gravamos um vídeo sobre casca de pinos, casca de arroz, casca de espagno, etc. Isso tem a ver com substrato. Gravamos um outro vídeo sobre como plantar orquídeas em lequinhos. E isso tem a ver com substrato. Então nós criamos uma playlist só de substratos e agrupamos esses vídeos. Fica mais fácil para você localizar os vídeos que têm a mesma afinidade. Então não deixa de explorar essa opção não. Eu vou botar aqui na tela como você faz para chegar até as nossas playlists. Eu falei que eram duas coisas, né? A primeira eram as playlists. E a segunda é um novo desafio aqui para a nossa comunidade do canal. Será que a gente consegue? Nesse vídeo, alcançar a meta de mil curtidas nele? Então eu conto com vocês nesse desafio. Então, mil curtidas, gente. Ao atingir mil curtidas nesse vídeo, nós vamos divulgar o próximo vídeo, ok? Então fica como sendo um gatilho, uma espoleta para divulgação, para publicação do próximo vídeo, o alcance de mil curtidas nesse vídeo. Então aproveita, dá uma paradinha agora e aperta aqui embaixo no curtir, para a gente poder começar o nosso conteúdo. Então nós já temos aqui no canal uma playlist que fala sobre reprodução de orquídeas, tá? Mostra todo o processo de polinização, semente, cápsula. Tá curioso? Vai lá na parte de playlists e procura essa playlist para você assistir todos os vídeos da sequência. E hoje, como parte dessa playlist, desses vídeos, dessa sequência de reprodução, nós vamos falar sobre o replantio, como eu adiantei para vocês. O replantio, o segundo estágio, quando as plantas saem dos vasos coletivos, ou das bandejas coletivas, para o primeiro potinho de cultivo, que é o potinho que nós chamamos de pote 7. Cada bandeja dessa vai variar, a quantidade de células dessa bandeja, vai variar de acordo com o tamanho da célula, é óbvio. Essas bandejas que nós estamos trabalhando aqui, elas têm aproximadamente 128 células, tá? Ou seja, são pelo menos 128 mudas plantadas em cada uma dessas bandejinhas aqui. E a nossa atividade vai consistir em quê? Vai consistir em tirar as mudas dessa bandeja e replantar elas no primeiro pote de cultivo, gente, o pote 7. Nós damos esse nome de pote 7 porque ela tem 7 centímetros de boca, 7 centímetros de diâmetro o vaso, ok? É espaço suficiente para essa planta crescer aqui por mais um ano, um ano e meio aproximadamente. E nós vamos usar a casca de pinos, a casca de arroz carbonizada e o esfagno. Então, vamos começar o processo. Tudo começa tirando aqui os plugzinhos da bandeja e individualizando eles como nós temos nessa bandeja aqui ao lado. Aqui nós já tiramos, já soltamos de outra bandeja diversos plugzinhos, tá? E você está vendo que originalmente ele foi plantado só com o esfagno e a casca de arroz carbonizado. E por que nós fizemos isso no primeiro estágio? Quando a gente tira a planta do frasco e coloca a planta na bandeja. Porque ela é bebezinha, ela precisa de um pouquinho mais de umidade, ela precisa de um pouquinho mais de carinho. Então, por isso que no primeiro estágio, quando nós tiramos dos frascos e colocamos na bandeja, instalamos elas nas bandejas, nós não usamos casca de pinos, nós só usamos o esfagno com a casca de arroz carbonizado. Um ano, um ano e meio depois, dependendo do desenvolvimento da planta, ela atinge esse porte. É isso mesmo. Para chegar até aqui, depois que saiu do frasco, a planta leva aí entre 12 e 18 meses aproximadamente. E aí nós vamos começar com o processo de remoção. Então, geralmente a gente usa um palitinho, a ponta da tesoura, tá? Essas são as tesouras limate, uma excelente ferramenta para o cultivo das suas plantas, tá? É uma tesoura com aço galvanizado japonês, ela não enferruja, tem um corte excelente. Tem um vídeo aqui no canal, eu vou deixar na descrição do link, falando dessas tesouras. É uma ferramenta muito boa se você quer se dedicar ao cultivo de orquídeas. Então a gente usa a pontinha da tesoura, ou mesmo um palitinho, tá? Para começar a sacar, para você não puxar a muda pelas folhas, para você não puxar a muda pelos bulbos, você introduz aqui a tesoura, ó, na lateral do pluguezinho e vai puxar, para você poder destacar o plugue, tá? Invariavelmente, por mais que você tente fazer esse processo com calma, com tranquilidade, arrebentar o mínimo de raízes possíveis, às vezes isso acontece, às vezes as raízes se rompem. Não precisa se preocupar, você pode dar sequência no processo. Em geral, o que a gente faz aqui na linha de produção é exatamente vir soltando dezenas, centenas de mudas, acondicionando elas em caixas dessa forma, que vão seguir aí para o replantio. Então o responsável por plantar essas, por transferir essas plantas para o pote 7, vai fazer o que? Ele vai começar a tirar esse substrato, se for necessário, se ele apresentar sinais de degradação, vai tirar o restinho desse substrato e eventualmente, ó, raízes que se soltam, tá? Deixar a planta assim, ó, individualizadinha, para poder fazer o replantio lá no pote 7. E aí a pergunta que não quer calar, gente, dá para chamar essa planta de planta sensível, de planta fresca? Com tudo isso que a gente faz com ela, nós literalmente tiramos ela do substrato, retiramos todo o substrato de suas raízes, para só então replantar. Você não consegue fazer isso com praticamente nenhuma outra planta comercial normal, né? Exceção de caixas, suculentas, bromélias, mas plantas de terra normal, em geral você não faz isso, você leva o torrão completinho. Mas nós já explicamos aqui no canal por que que nas orquídeas você precisa trocar o substrato. Então vamos dar sequência. Esse aqui é o composto que nós vamos usar para plantar as nossas orquídeas, as nossas mudinhas, tá? Esse composto, ele é formado por casca de pinos, casca de pinos tratada. Nesse caso aqui nós estamos usando a casca de pinos 2. É uma casca de pinos que tem uma granulometria, que tem um tamanho um pouquinho menor do que o padrão que nós usamos na maioria dos vasos. Por quê? As plantas são bebezinhas. As raízes precisam encontrar mais facilidade ao abrir o seu espaço. Além da casca de pinos número 2, que é menorzinha, nós estamos usando um pouquinho de esfagno entremeado. O esfagno é aquele musguinho. Também tem um vídeo aqui no canal mostrando o esfagno, explicando a necessidade do esfagno. E a casca de arroz carbonizada. A casca de arroz carbonizado, além de trazer silício, além de trazer carbono, ela também favorece a aeração da raiz e a drenagem do vaso. Por isso que a gente mistura a casca de arroz carbonizada. E aí misturando tudo isso, nós montamos esse mix. É importante que vocês observem que o mix está literalmente misturado. Rodrigo, o mix misturado é... Porque quando você fala que usa diversos produtos no substrato, às vezes as pessoas acham que são camadas. Há uma camada de pinos, uma camada de esfagno, uma camada de arroz carbonizado. Não. É misturadinho mesmo. Segunda etapa. Então temos a muda, temos o substrato, já selecionamos o vaso. Nós sabemos que nesse caso nós vamos usar o vaso de tamanho 7. É um vaso de plástico, poderia ser um vaso de cerâmica. E nós colocamos um pouquinho de pedra brita no fundo dele. Essa pedra brita tem duas finalidades. Aumentar a drenagem do vaso, quer dizer, fazer com que o substrato não fique empapuçado, não fique muito molhado. E dar maior peso no vaso para que a planta não comece a tombar quando ela ficar um pouquinho maior. Ok? Então são essas duas finalidades. Vamos, já soltamos aqui as mudas. Já liberamos as mudas e já limpamos, já demos uma limpeza aqui nas raízes. Poderíamos tirar mais o substrato? Poderíamos. Se você quiser, você pode levar elas embaixo do tanque, da água, água suave, lavar, limpar toda a mudinha. Se você quiser, você também pode fazer isso. Mas não é necessário, obrigatório. Nós vamos pegar aquele vasinho, vamos colocar um pouquinho da mistura, um pouquinho do substrato dentro dele, sobre a pedrinha. Eu não sei se deu para o pessoal observar no vídeo, mas eu vou repetir a operação. Vazinho com pedrinha, um pouquinho do substrato, um pouquinho do mix sobre as pedrinhas. Para funcionar como se fosse uma caminha sobre as pedras. Depois eu vou pegar a mudinha que eu quero envasar e vou posicionar ela no vaso com um cuidado muito importante. A base da planta, esse ponto aqui, eu vou pegar a ponta da tesoura para mostrar para vocês, esse ponto tem que ficar sobre o substrato. Ele não pode ficar enterrado no substrato. Então eu vou segurar os meus dois dedos aqui, fazendo a pinça nas raízes. Eu vou segurar ela dessa forma, vou abaixar aqui para a gente não fazer muita bagunça e vou completar com o substrato ao redor das raízes. Já tem fixação, segurei com o meu outro polegar e vou completando aqui no vaso. É um processo muito simples. Quando você trabalha com uma caixa embaixo, evita a bagunça e o desperdício de material. Está aqui. Minha primeira mudinha envasada. Existe uma tradição e uma necessidade de nós posicionarmos quando são plantas simpodiais, é uma planta que anda no vaso, existe uma necessidade, uma tradição de você colar a traseira dela aqui na borda do vaso. Não sabe o que é uma planta simpodial? Não sabe o que é uma planta monopodial? Não tem problema não. Vou deixar um link aqui embaixo com um vídeo sobre isso para você poder estudar, para você poder compreender melhor o que eu estou falando. Mas, como nós estamos falando de mudas jovens, não existe essa obrigação, essa necessidade de você posicionar ela no cantinho extremo do vaso. A gente bota ela um pouquinho mais para o centro, caso de mudas jovens, mudas maiores, a gente já faz essa manobra. Eu vou mostrar isso para vocês em outro vídeo. Vou repetir a operação. Então, já temos a primeira muda plantada. Vou repetir a operação. Lembra daquele vasinho que a gente já formou a caminha? Aqui embaixo está a pedra brita, em cima da pedra brita está a caminha. Agora eu vou pegar a muda, vou posicionar a muda dentro do vaso. Olha o processo como é simples. Posicionei a muda dentro do vaso e vou preencher ao redor da muda com o substrato. Então está aqui, preenchendo ao redor da muda com o substrato. Segurei, já preenchi desse lado, seguro com o meu polegar e vou complementar o restante aqui em volta. Então está aqui, dei uma boa fixadinha. A planta não está balangando, o vaso está aqui envasadinho. E eu vou repetir essa operação para todas as mudinhas que eu tenho, até eu formar uma bela coleção de vasos. Uma dica importante amigos é o seguinte, é evitar replantar a sua orquídea no formato de vulcãozinho ou de cupcake como os gordinhos gostam. Às vezes na ânsia de você evitar enterrar a base da planta como eu havia mostrado para vocês, você acaba elevando muito esse substrato e puxando muito a planta para cima e aí fica um vulcãozinho. E aí o que você perde? Você perde a proteção da borda do vaso para a rega, à medida que você vai regando a água vai penetrando, e para o adubo que eventualmente você vai utilizar aqui no vaso. Então essa é uma dica importante, evita esse tipo de prática. Feito isso, observado essa questão do vulcãozinho, você vai aplicar o seu adubo. Você tem diversas linhas de adubo, adubos orgânicos, adubos inorgânicos, nós já explicamos isso aqui no canal, estamos explicando isso no canal a todo momento. E o adubo que nós vamos usar aqui é o basacote. É esse aqui, esse é um adubo granulado de liberação lenta, é um adubo inorgânico de liberação lenta. Os dois principais adubos do mercado são o Plant Prod, que é solúvel em água, ele é um pozinho, é um cristalzinho, um solúvel em água, que você dilui e aplica de 15 em 15 dias, na proporção de uma colherinha de café para um litro de água. É um adubo excelente, na verdade, na minha opinião, é um dos melhores adubos do mercado. Plant Prod 2020. A dificuldade dele qual é? Você precisa de disciplina, você precisa aplicar a cada 15 dias. Não adianta você ter o adubo em casa, perguntar por que suas plantas não estão indo bem, a gente orientar com relação ao adubo e você falar, não, eu tenho. E você pergunta, está usando, está utilizando? Não, não estou. Então é como se você não tivesse. Então é necessário aplicar. A diferença do Plant Prod para o basacote é exatamente essa película que as bolinhas possuem. Cada bolinha dessa tem uma película que é capaz de se hidratar quando você molha a planta. Ela leva a água lá para dentro, mistura a água com o adubo e à medida que ela vai desidratando, que sua planta vai secando, ela vai liberando essa água já com os nutrientes. E ela consegue fazer isso para você durante 6 meses. É isso mesmo, você aplica o adubo uma vez só e durante 6 meses, à medida que você vai molhando as suas plantas, ela vai liberando os nutrientes para ela. Então, comodidade. Então, como é que a gente faz a aplicação? Você pode pegar um pouquinho desse basacote e aplicar no cantinho do vaso, dessa forma. E aí, gente, aqui não existe uma medida exata, precisa. Para o vaso tal você bota tantos grãos, para o vaso tal você bota tantos grãos. É igual panela de arroz. Panela de arroz pequena, pouco sal. Panela de arroz grande, muito sal. Então, é essa a ideia. Só não vá exagerar, porque em vez de você obter benefícios, você vai trazer prejuízos para a sua planta. É igual a gente quando exagera na comida, não é verdade? Rodrigo, bacana. Minha planta já está envasada. Eu segui todo o processo da pedra brita, da caminha, posicionei a muda, complementei com substrato e agora no finalzinho eu apliquei o meu adubo. Por exemplo, o basacote. Eu poderia ter aplicado aquela mistura de torta de mamona com farinha de osso? Positivo. Eu poderia usar o bocache colosso, o adubo orgânico do orquidário imperial? Sem dúvida, poderia utilizar ele aqui também. Inclusive junto com o basacote, tá? Dá para usar os dois consorciados. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Acabou? Não. Agora você precisa identificar a sua planta corretamente. A maioria das plantas possui uma etiquetinha de identificação. No caso das nossas, de um lado tem o nome do orquidário, do outro lado o nome da planta. Seria para você saber onde você adquiriu, qual a origem da sua planta, né? E nesse caso nós estamos utilizando também agora as etiquetas autoadesivas com código de barra, tá? Então todos os nossos vasos estão seguindo dessa forma, ó. Com o nome do cruzamento, o nome da planta. Embaixo o nome do orquidário e aqui em cima o código de barra da planta, tá? Então isso dá rastreabilidade. Desde o processo de produção para evitar alguma troca de vaso. No processo de comercialização, quando a gente está nas lojas ou nas exposições que os clientes estão manipulando o vaso. Até chegar à sua casa. Então é muito tranquilo. Isso é qualidade para vocês. Essa é a preocupação do orquidário imperial em trazer essa tecnologia também para o cultivo das plantas. E utilizar ela ao seu favor. Tá ok? Meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado muito do vídeo. Não esquece daquele desafio do início do vídeo, não. Mil curtidas. Então nós precisamos, nesse vídeo aqui, de mil curtidas para poder publicar o próximo vídeo. Não esquece. Participa. Ajuda o canal a crescer. Uma ótima semana a todos vocês. Ajuda o canal a crescer. O canal a crescer. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto